Música Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabash Estou mais uma vez aqui para falar com vocês sobre o Giro da Semana RPG Pra quem não sabe, é um apanhado que eu faço do que houve de novidade no cenário do RPG internacional Nacional e com enfoque local Porém, hoje não teve muita notícia para falar sobre atividades locais Mas vou fazer um comentário ou outro mais a frente Mas o tema principal hoje que eu vou comentar é o anúncio da 5ª edição do Lobisomem Apocalipse É galera, enfim vão trazer o jogo depois que lançaram o Vampira Máscara há mais de um ano atrás Mas antes disso, vamos às rapidinhas A primeira rapidinha é da Sagen Editora Ela anunciou a vinda para o Brasil do gigantesco Tom of Beasts Que eu traduzindo, estou traduzindo como Tomo das Bestas Que é da Cobold Press Ele, esse Tom of Beasts, é o maior livro de monstros que existe para Dungeons & Dragons O famoso D&D É um livro para a 5ª edição, viu? Ele tem mais de 400 páginas E ele é o livro não produzido pela Wizards of the Coast Mas vendido no mundo para esse sistema Olha só que pauleira que a editora está querendo trazer para o Brasil Para quem gosta de jogar D&D E gosta de criar suas próprias aventuras, campanhas, inclusive cenários Esse livro aqui é obrigatório Então, para esses, recomendo ficar antenado para essas novidades da editora E a editora aqui está dizendo que a previsão do lançamento do livro é para o 1º semestre de 2020 Opa! Já é agora! Já estamos batendo a porta do ano de 2020 Então não vai demorar muito Olha aí que novidade bacana Vamos à segunda rapidinho A Retropunk Publicações Anunciou o início da campanha de financiamento coletivo do livro Mentiras Eternas Ele é uma mega campanha para o jogo Rastro de Cthulhu E terá cerca de 400 páginas Que estrutura uma campanha épica Que levará os jogadores e seus personagens, é claro Em uma viagem ao redor do mundo Enquanto tentam descobrir os mistérios do mito de Cthulhu Pô! 400 páginas de aventura Meu amigo, para quem gosta de terror De Cthulhu É um livro que não se deve perder, viu? Fica a dica, viu? Galera, fiquem ligados já nessa campanha que já está em andamento Dê uma olhada ainda agora Já está com mais de 30% financiado Isso em uma semana Então a previsão é boa para a sua conclusão A terceira rapidinho Que é local Infelizmente nesse mês de dezembro Não teremos muitos encontros Lá na Fundação Cultural do Pará Eles estão cheios de eventos programados para o mês E o único sábado que nós teremos Para realizar nossos encontros Será o sábado do dia 21 E será somente este Ou seja, será a nossa despedida em 2019 Dos nossos jogos de RPG Lá na Fundação Então, galera Quem está com saudade de jogar um RPG Já está há muito tempo de ir lá na Fundação Remarque aí na sua agenda 21 de dezembro Último dia de rolar dados Lá na Fundação Cultural do Pará Então é isso, galera Essas foram as rapidinhas Agora Vamos ao tema principal Que eu acredito que foi a notícia da semana É o anúncio Do retorno do Lobisomem Apocalipse Através da sua quinta edição Sim, quinta edição Porque está acompanhando A edição de retorno do Vampiro à Máscara Que foi chamado também de quinta edição Quem anunciou esse retorno Foi a Hunters Entertainment Que é a autora dos jogos de Kids on Bikes Outbreak Undead E Outred Carbon Ela anunciou essa semana A sua parceria com a Paradox Interactive Que é a proprietária do World of Darkness No caso, o Mundo das Trevas A Hunters Entertainment Vai desenvolver E publicar o jogo Do Lobisomem Apocalipse A quinta edição E eles escolheram a Renegade Games Para realizar a comercialização E a distribuição do jogo A Hunters Entertainment Está fazendo uma previsão de lançamento Para 2021 Ou seja Tem aí 2020 Para se fazer todo um lobby Em torno do jogo Tal como fizeram com o Vampiro A Máscara Quinta edição O meu comentário é o seguinte Finalmente Caboclo demorou Demorou Mas Eu imagino que eles devam Estarem fazendo algum tipo de estratégia Para garantir um bom trabalho E um bom retorno Do investimento Que eles estão fazendo Mas demorou Imagina quando for a vez do Mago Ascensão Vamos torcer para que não demore muito Mas é legal Eu achei a notícia muito bacana Afinal de contas Sou fã também do jogo Lobisomem Apocalipse O meu apelido veio dele Rodrigo Hagabas Para quem conhece o jogo O Hagabas É um dos augurios Que é uma espécie de classe Ou Ué Vamos chamar de classe Dentro dos lobisomens Então Vamos a segunda parte da notícia Tem aqui um comentário Feito na página do anúncio Lá da Hunters Entertainment Que me chamou a atenção Eles diziam o seguinte Em Lobisomem Apocalipse O mundo Que no caso é Gaia Está morrendo Isso não é novidade Desde que a gente começou A jogar Lobisomem Apocalipse Esse é o pretexto Gaia está morrendo Após muitas gerações Os Garou Que são os guerreiros E defensores escolhidos por Gaia Estão divididos Em como salvar o planeta Até aí também Nenhuma novidade Está tudo no padrão Lobisomem Apocalipse Continuando No caso Estão divididos em salvar o planeta Que é a sua mãe espiritual Gaia Atacados por forças externas Pode-se falar Wirme Weaver E por aí vai E afligidos pela rivalidade Fato É muito complicado Lidar com tribos Com pensamentos Muito diferentes E às vezes até Antagônicas Podemos citar exemplos Como por exemplo Garras Vermelhas E os andarilhos do asfalto A convivência A convivência Dentre as duas tribos É muito complicada Não que seja impossível Não que seja impossível Mas é muito complicado Esse conflito Esse conflito das tribos Falharam em seu objetivo principal Resgatar Gaia Moribunda Eu acho que aí Está a novidade Do jogo Até então Até a edição anterior Que a gente conhecia É Ainda havia uma chance Mas aqui está dizendo Eles falharam Aí fica aquela dúvida Falharam até que ponto Ou É um caminho Que não tem mais volta Já perderam Isso não fica claro Mas dá para a gente É Viajar um pouco Na maionese No que pode ter acontecido E está muito aberto Realmente está muito aberto Assim por exemplo A gente tomar como referência O que está acontecendo No Vampiro Quinta edição Não há assim um ponto Estabelecido de referência Do que houve na terceira edição Que foi aproveitado E o que não foi aproveitado Tem coisas que foram aproveitadas E outras não Por exemplo Aquele evento Em que os Rávinos foram praticamente aniquilados Foi mantido No quinta edição Já outros eventos não Teria que vocês fazerem Uma garimpagem Dentro do livro básico Do quinta edição de Vampiro E dos suplementos já lançados Como o Anarquistas Camarilla e o próprio Chicago by Night Eles dão algumas ideias Do que foi mantido Mas não é muito não Teria que verificar exatamente O que foi aproveitado de fato Da terceira edição Então Parte desse pressuposto Que talvez o que aconteceu Da terceira edição de Lobisomem Até o seu Apocalipse Que foi o livro Que finalizou O cenário Muita coisa não aconteceu Mas o que de fato aconteceu Para se concluir Que as tribos falharam em salvar Gaia Essa é a dúvida Que fica no ar E vai caber a gente A gente fazer Algumas Estimativas Do que pode ter acontecido Agora vem outra coisa Que também a chamou a atenção No anúncio Eles disseram o seguinte Mecanicamente O jogo está programado Para compartilhar Muitas semelhanças Com o recente lançamento De Vampiro a Máscara Quinta edição Mas terá muitos elementos Que a deixará única Fato Para quem já conhece O Vampiro a Máscara Quinta edição Já sabe Já conhece As duas mecânicas Que são novas No contexto do jogo Que é A fome E A potência do sangue Essas duas características É que fazem A grande diferença De mecânica Da quinta edição Para as edições anteriores A gente pode pressupor Que no caso do Apocalipse Globizão Apocalipse A potência do sangue Possa ser O O Agnose E A fome Possa ser A fúria Isso cairia bem Só que A ativação de poderes Na No Vampiro Quinta edição É através Do gasto De Minto É através Do uso Do sangue Que toda vez Que se usa o sangue Você incita A fome E se falhar No teste De incitar A fome Você ganha Fome E que Tem um máximo Até De 5 Ponto De fome Para ser Acumulado Caso Chega Até Esses 5 Já começa A fazer Teste De fome E aí O bicho Pega Porque o Cara pode Entrar Em frenesi E aí O negócio Vira Cagada No meio Do jogo Então O mesmo Pode acontecer Com o Bison Em relação A fúria Só que Não tem Fúria De fato Para gastar Não é Que nem O sangue No vampiro Então Eu estou Tirando A conclusão Que O que se Vai se Gastar Talvez É Algum Alguma Alguma Acúmulo De Meu Deus Esqueci o nome Da agora Um acúmulo De Então O que pode Acontecer Nesse caso É haver Uma espécie De acúmulo Temporário De Gnose Ou seja O jogador Vai gastar Gnose Do personagem Para ativar Poderes Que faria Com que Automaticamente Demandasse Um teste De fúria Ou seja Incitar a fúria Se o cara Falhar Vai aumentando Os pontos De fúria De 0 A 5 Tal como É Na fome De vampiro Então Eu acho Que Talvez O elemento Que deixará Único No caso De Noves É um Apocalipse É o gasto De gnose É Uma espécie De Acúmulo Temporário De gnose No jogo Porque no vampiro A máscara A potência Do sangue É uma referência É uma escala De 1 A 5 Mas ele Não tem Uma variação Temporária Ele é Permanente Então Prologos Do Apocalipse A gnose Tende a ser Temporário Ou seja Tem uma escala Permanente E uma escala Menor De uso Temporário De seus pontos Como eu disse É uma Pressuposição Que eu estou Fazendo Podem haver Também Várias mudanças Afinal de contas Os dons Eles Podem ocorrer De maneiras Diferentes É E a gente Pode ser Surpreendido Pelo jogo Mas por enquanto Vou ficar Só mesmo Com Essa suposição Do uso De gnose Para ativar Altos poderes E através do uso Teste de fúria Ou seja Incitar a fúria Para ver se a escala De fúria Aumenta E Coloca em dificuldade A vida do personagem Ou dos personagens De Lobisome Apocalipse Então galera Tem aí A grande novidade Da semana Lobisome Apocalipse 5ª edição Previsto Para 2021 Galera De Belém Que adora Mundo das Trevas Essa É uma excelente notícia Então galera Obrigado Por mais um vídeo E até a semana que vem Abraço